Teve muita gente bacana desfilando e a gente te mostra nos próximos programas. O super consultor da marca, Carmen Steffi, o francésio, é quem encerra o programa de hoje no nosso clássico AZ. Eu sou Jamie Silver, você assistiu esse programa super fashion, especial de cobertura da Trend House. E semana que vem a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para emprestar muito mais estilo para a sua vida. Tchau! Animal Print, que é o novo pretinho básico. Chanel dizia o seguinte, pode ser qualquer cor, desde que seja preto. Bolsa média, bolsa grande, porque o verão pede praticidade. Calçados propriamente da Carmen Steffens, que aí você vai ficar mais incrível. Desejo que você vai despertar sendo uma referência em moda. De exclusividade que só a Carmen Steffens pode proporcionar a você. Fique linda, fique linda sempre, fique linda sempre, que você merece. Grande estilo, né? Porque você é referência realmente no que você representa. Grande estilo, é isso. De hábito, de ser linda sempre, de ser Carmen Steffens, de ser super fashion. Incrível, e de incrível com o Carmen Steffens, só fica incrível, só isso. Jeans, e o total jeans nesse verão vai ser utilizado muito, aposte. Para o K, nós vamos deixar para as inimigas. Você vai dar risada para elas, né? Então, vamos digitar aí, kkkkk para as inimigas. De loucas por Carmen Steffens, loucas por estilo, loucas por elegância, loucas por ser muito mais. Mulher Carmen Steffens, meson Carmen Steffens, mais estilo para você. De navy, o estilo super casual que está com tudo no verão. Quando te verem vão, ó, que linda. Poder, de poderosa, de mulher que sabe o que quer. Quero mais, quero ser referência. Caso vocês, mulheres, sabem o que são, quer ser referência, seja. De roubar a cena, chegou com o Carmen Steffens, você roubou a cena. Super maravilhosa, é você. Totalmente Carmen Steffens, estilo mais impossível. Moda urbana, de mundo que não para. É você, linda, urbana, contemporânea, incrível. As inimigas vão olhar e vão falar, vixe, perfeito, ficou daquele jeito. De world, de mundo, Carmen Steffens, de estilo poderoso. Yellow, amarelo em inglês, que são cores vibrantes, frescas. Está com tudo nesse verão, cores cítricas. Elétricas, yellow. Zebra, de animal print, também. Olha, começamos com animal print, terminamos com animal print, que realmente está com tudo no verão. Eu sou o Francesco Martins, gerente de relacionamento da Carmen Steffens, e junto contigo, acabamos de assistir ao Mais Estilo.